Como que a mulher trabalha com isso? Por que a ginecologia natural? Por que resgatar isso? Na verdade, ginecologia natural é o nome moderno, né? É o nome contemporâneo que a gente tem para esses saberes que vêm desde muito, muito tempo, né? Que é essa conexão com a natureza, a gente trazer os elementos da natureza para a nossa cura. Então, isso é um nome moderno, mas que todo mundo já entende, né? Ginecologia natural. Mas como a gente fala desses saberes ancestrais, eu preciso elucidar isso para vocês, né? Quando a gente fala de xamanismo, quando a gente fala desses saberes ancestrais, de ir na raiz mesmo desses povos originários, você tem que entender que são práticas de cura ancestrais, sabe? Que a gente está trazendo para o dia de hoje. E é preciso um cuidado, gente. É preciso um cuidado realmente para você entender, ao praticar a ginecologia natural, né? A erva que você usa, a quantidade de erva que você usa, quais outras ferramentas que você pode usar. Sempre precisa de um cuidado, sabe? Não é uma coisa que vem da natureza, que é ancestral, que pode usar assim deliberadamente. Não pode, tá? Tudo tem uma energia, tudo é sagrado e você precisa honrar isso na sua caminhada. E quando a gente está falando de caminhar nesses saberes, quando a gente está falando de caminhar nesse caminho vermelho, você precisa entender como fazer essa conexão, sabe? Dentro da ginecologia natural, por exemplo, a gente tem uma vaporização do útero. Ah, então é só eu escolher a ervinha, eu colocar no mucumbu, que eu esquentar a água e pronto, eu fico ali. Gente, claro que não. Onde está a sua conexão de cura? Onde está a permissão do seu útero? Como que você vai trazer a cura? Como que você vai se conectar com um saber desse, fazendo tudo automático? Tem reação, sim. Física, emocional, energética, espiritual. Tudo que você vai movimentar dentro de você vai ter uma reação. E é necessário um acompanhamento. É necessário que você saiba o que você está fazendo. Sabe? Não é porque é natural, vem da natureza, não é um remédio. Gente, tem sim. E precisa, sim, de acompanhamento. Sabe? Eu já vi nesse caminho, muitas mulheres têm várias dificuldades por práticas. Tipo, ah, eu vi no YouTube. Ah, eu vi não sei aonde. Ah, eu vi assim e fiz e, nossa, não deu certo. Ou, nossa, não gostei. Nossa, me deu isso, isso e isso. Claro que vai dar isso, isso e isso. Entende? Como que você está fazendo isso? Qual que é a sua conexão para fazer isso? Qual que foi a sua orientação com a erva que você usou? Precisa, gente. Precisa disso, sim. Lembra que nós somos um caldeirão de saberes. Já falei isso para vocês, né? A gente é um caldeirão de saber que a gente traz com a gente, com a nossa ancestralidade, com as memórias que habitam o nosso corpo, sabe? Com as memórias que habitam o nosso coração. Mas que, sim, a gente precisa ter o autoconhecimento. E o conhecimento que vem de fora também. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. Ah, eu não preciso... Eu posso pegar a salve aqui e passar automaticamente em mim e em vocês e está tudo certo. Se eu estou nesse caminho sagrado, eu não posso fazer isso. Eu preciso me conectar com essa salve. Eu preciso pedir a permissão dessa salve. Eu preciso entender se ela quer ser acesa nessa live. E com todo o meu coração, eu preciso passar essa energia para vocês. Um princípio básico. Isso vai funcionar para todo e qualquer elemento que você for trabalhar como mulher. Sabe por quê? Isso é a sua magia. Isso é a sua conexão. Isso é o que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença, por exemplo, quando você entrega um copo de água para alguém. Qual a energia que você entregou aquele copo de água para alguém? Tudo é sagrado. Como que você está fazendo as coisas no seu dia a dia? Seu corpo é sagrado. Sua família é sagrada. Sua casa é sagrada. O seu trabalho é sagrado. Dá para ser automático? E como que está a energia quando tudo é automático? Maçante. Pesada. Cansativa. Desorganizada. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Não quero que você seja uma fazedora de coisas. Ah, eu sei fazer. Ah, eu sei para o que é. Ah, não sei o que. Não. Eu quero que vocês se conectem com a sua magia de fazer. Com o seu ritualizar. Isso também está dentro do feminino. Tem aquela sua mulher que fareja. Sua mulher selvagem que sabe. A que intui. Eu falo, hum, essa erva aqui é para a Lunai. Vou pegar a Lunai porque ela é participativa aqui. Essa erva aqui é para a Lunai. Por que é para a Lunai? Eu preciso sentir primeiro por que é para a Lunai. Isso, por exemplo, para quem é terapeuta. Que vai indicar um tratamento para alguém. Entende? Gente, tudo é sagrado e profundo. Entendam isso. E tudo está conectado com o nosso selvagem. Sabe? Todas nós temos anseio ao que é selvagem. Por quê? Porque é o nosso instinto. É o nosso intuitivo. É o nosso orgânico. É o que dá a nossa força interna. É o que defende o nosso espaço. Sempre que você foge do que é selvagem, do que já está dentro de você, dos seus instintos, você começa a adoecer. E alguma coisa na sua vida não vai dar certo. Principalmente aquilo que está muito ligado ao seu coração. Então, cada vez mais a partir de hoje, esteja atento à sua intuição, ao seu farejar, ao seu corpo, à sua pele, à sua sexualidade sagrada. Porque também manda muito em tudo que você faz no seu dia a dia, ao seu querer, ao seu espaço. Porque assim que você começa a manifestar as coisas na sua vida, de um lugar mais legítimo, sentindo. Não é automático, é sentindo. Você legitimando tudo isso, você começa a prosperar nas suas ações. De um lugar muito mais verdadeiro dentro de você. Você precisa de um relembrar. Todas nós precisamos de um relembrar. Eu estou fazendo isso aqui agora. Eu estou lembrando vocês da medicina que você tem. De que cada uma de vocês tem. É isso que a gente está fazendo aqui juntas. De que cada uma de vocês tem.